Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, novamente trazendo aqui o Cyberpunk 2077 com a sua DLC do Phantom Liberty. No episódio passado a gente conversou com o Luigi, ele contou um pedaço da história dele, daquele vídeo lá. Falou mais ou menos que ele foi traído e tal, a gente tava meio mal, ele ajudou nós, né? E conversamos e conhecemos o tal do Sour Hands e tal pessoalmente e pegamos aquela pistolinha, a vossa majestade lá da Alex, né? E seguimos planos pra entrar aqui na Black Safari pra resgatar a Song Me, né? Song Bird lá, a Misson. E fizemos o plano, então é aqui, vamos começar agora. Nós temos que entrar nos túneis inundados, então vamos fazer essa missão aqui nesse vídeo. Aqui ó, bem aqui ó. Aqui ó, que lugarzinho de merda, hein? Calma Jones. Ó. Reed, não escuta? Cheguei no corredor. Aí ó. Tô te ouvindo bem. E tô posicionado. Resetante. Então galera, vamos começar esse vídeo aqui. Já vai deixando seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não seja um inscrito, beleza? E aí ó, vamos começar essa missão aqui. Ah, tá. Ela tem que nadar aqui. Já tô indo aqui em volta pra ver, mas não tem nada. Assim de bom assim, então vamos lá. Eu tô na água. Ótimo, agora tento chegar no outro lado. Enquanto isso, vou fazer um reconhecimento pelo hotel. Inundar esses túneis devem ter sido a ideia do Hansen. Ele não tem soldados para proteger todas as passagens. Encontrei uma brecha. Eu já vou entrar. Câmbio e deslimpo. Aí, ó. Nós estamos usando aquela roupa de mergulho especial lá que a Alex deu para a gente. Deixa eu ver se tem nada para cá, galera. Ainda bem que eu não sou claustropódico. Eita. Pode não ser, né? Mas... Faltava cair alguma coisa. Olha, olha. Esse aqui não é tão feio não. Esse traje, ó. O que é esse aqui? Já descobri as rotas da patrulha. Entendi tudo. Eu permanei o caminho seguro para passar por eles. Não dá para entrar ali. Vamos armar a mina. Não nós capotamos, né? Não tem nada também. 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 Sair desarmando tudo para ganhar o XPzinho e não ser morto, né? Ou alertar eles. Vamos lá. Deixa eu ver... É, aqui não tem nada. Então, vamos embora. Não sei se ele podia ter um... Aqui, ó. Aí, ó. Tem duas entradas. Ela não vai subir, não? Vamos tentar de novo aqui. Não, escada não. Um negocinho ali. Aí, cheguei. Passei do posto avançado, então quase no portão do depósito. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. 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 Não viu nada. Vamos ocultá-lo. Tá desativado o elevador. É, por cima mesmo. Eu falei pra pegar só o essencial. Não, cacete. A gente vai sair antes do sol nascer. Eu já te falei. O chefe atou no meu armário. Dá pra você escutar um pouco, caramba? Se a gente não fugir até a mão... Mas eu tenho que entregar isso aqui, ô tio. Não, não por aqui. Foi mal. Essa é a área viva. E eu levo isso aqui pra... Por acaso eu tenho cara de recepcionista da porra de um hotel? E a entrega entrada. E o Algunacota é interessante. Ah, te achei. Olha lá. Qual é a situação? Não. Veja o portão. Dois guardas. Não se preocupa com ele. Só abre o portão. Ok. Bruginho. Consegui acesso ao elevador, estou indo para o topo, não enrola, eu te encontro lá. Pode deixar. Deixa eu ver, célula de hóspede? Não. Caralho, dois, três. O que foi agora? E aí, bora lá. Manutenção. Presta atenção, a gente está na toca do lobo. Está com medo dele? O cara já mandou os povos Estados Unidos e Night City pra puta que pariu Ele devia ter morrido há muito tempo Em vez disso, tá comandando o distrito Então cê tá com medo A gente tá no território do Racing Aqui ele tem total vantagem, não esquece E eu não vou ficar tremendo na base, entendeu? Poxa Tá, porque tá No Google Eu não posso usar a pistolinha aqui Oxe, o que que é isso? Novo usuário detectado Calibragem em inundamento Modo de disparo desativado Tô posicionado Consegue me ver? Tô te vendo E agora? É pra gente fazer isso discretamente, beleza? Se encontrar algum guarda no meu caminhão, me avisa Não se preocupa, patrão Se a gente precisar, o fuzil tem silenciador Melhor dar uma olhada Tem um explosivo logo depois da curva Bem observado Eu podia não ter visto Tá cheio de câmera aqui Devo conseguir acessar depois de calibrar a arma Ótimo Elas serão bem com isso Tô vendo o elevador principal Tá arriscado demais Vai ter gente que irá do lado topo Mas fica de olho Tem uma boa tropa de guardas no seu caminho Impedido Vamos neutralizá-los um por um Melhor que não nos notem aqui Vi vários containers Podia usar pra passar pro teu lado É, também vim Mas deixa eles comigo Tem um elevador de serviço perto Vamos usar pra subir Só tenho que chegar lá antes Me protegem Calibragem concluída Modo de disparo ativado E não esquece O corredor é um campo Fora isso Entendo Segundo em frente Ah, tá Tô desportado Vamos ter que perder E protege Vê Carlinhos na mira Soltado Abatido Assume a posição Porra Tem gente na minha cola Não tem mais Estão recuando Versão deles Preciso de apoio Aqui Rápido Cuidado Vê Asperadores da cima Partilharia pesada Onde, 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 onde Tem mais inimigos Foi Cadê 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 Estão em desvantagem Pressione Morrendo Cadê Os caras Olha o Ridge ali Tem a vida dele Já foi Já foi Alvos abatidos Seguindo Para a ponte Agora Fácil 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 Bora lá Opa Coisinha aqui Fazer Desculamos Que nem Os amadores Mas agora Não tem volta Pro elevador Vem comigo Porra Que bosta Hein Lava Quase lá Lava Finalmente Você tá um pouco Pálido Só um pequeno Deja vu Outro elevador Outro hotel A situação Não acabou Bem O que pode Você achar isso Meu trabalho É notar Esse tipo De coisa Quantas missões Você fez Mais ou menos Mais do que você Tem de idade Se quer saber Mas nesse momento Vamos entrar De penetra Na festa De um ditador E ainda por cima Sair com uma propriedade Dele muito estimada Vamos trocar de roupa Coloca seu visual novo E empie aquele sorrisão falso Na cara A festa Nos espera Para desligá-la Vai lá Tá tudo pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vê Quem que é Cliente Convidado Como é Essa área de manutenção Fica onde São feridos Ou só acharam Porra Sim senhora Pode deixar Afirmativo Eu estou lá No parque A porta Se preparar Descobrindo Vice-prefeito O vice-prefeito Night City Oficial da Rua 6 Investidor A entrada do palco É só para os artistas Tomar um goró Muito obrigado Valeu Marfioso, mafioso. E deu a China. Que loucura, hein? Venedor Cover. Tem bastante gente, importante mesmo. Os caras lá de Night City. Mas tecnicamente o Dogtall é em Night City, né? Bora lá. E agora? Ela só falou pra vir até aqui. Ou ela vai falar com a gente depois, ou vai deixar alguma informação. Qual é o seu plano? Vou dar uma volta. Como é que eu acho ela na multidão? Boa ideia. Na minha direita. Lá no fundo. Naquela área. O cara de roupa camuflada que parece... ...sair de um quartel. Aquele é o dono da Black Sapphire. O senhor Dogtown em pessoa. Kurt Hansen. Em altos papos com o comissário de polícia de Night City. Pro público, ele diz ser contra as forças policiais. Mas nos bastidores, ele faz acordos e esquemas com os chefes da polícia de Night City. Evite ele e qualquer confronto. Além do mais, fique à vista. A Songbird disse que nos encontraria aqui. Vamos dar uma chance a ela. Vou pegar uma bebida e dar uma olhada. Qualquer coisa, me dá um papo. Não pressione as pessoas demais. Temos que manter as aparências. Veja que está se divertindo. Gintônica, por favor. Então, eu estou procurando uma bebida. Ela disse que me encontraria aqui. Tá bom. E como se chama a sua amêndoa? Tom. Tom. De origem coreano. Não. Eu acho que eu vim por aí. Onde você anda? Estava sozinho? Estava? Estava não. Bom, eu vi ela com o panel. Eu acho. Está por aí com outras pessoas. Ela não é uma delas. É... Dá pra ter. Ah. Estou. Beleza. Caso você esteja se perguntando por que eu odeio os ratos corpus e essa putaria política, você é um mercenário. Até um ladrão. Ainda assim, é um santo perto do pessoal nessa festa. Tá bom. E aí? Vem! Não é uma das minhas faxas de metade. É um santo perto do pessoal nessa festa. Chemical Engineering, do Luciano. Peguei com isso o que foi mesmo. É um santo perto do pessoal nesse mercado, hein! Ou como qualquer coisa, que alguém tenha que explicar né? Que é para a cidade. Resumir no bolso do Hansen, muita coragem deles. Olha o Hansen. O que é que ele está? Soldado. Convidado. Cliente. O Xing Ling apagou lá. O que é que ele está? O que é que ele está ficando? Por que não? Tenha uma noite agratável. Cadê o celular? Quanto os rostos familiares dos noticiários, eles não perderiam por nada. É um choque de adrenalina, e eles adoram, se o rato estiver tivendo todo o movimento da lei. Não era desesperada? O que é? Meu cabelo? Que graça. Engraçado isso, né? O que você acha que eu sou? Pesta, vestido chique, champanhe... Não tá parecendo uma prisioneira. É uma gaiola de ouro, V. Simples assim. Não posso botar o pé pra fora daqui. Ainda bem que isso tá aqui. Não sei o que ia fazer sem você, V. De verdade. É bom te conhecer em carne e cromo. Nossa última conversa acabou de um jeito... tenso. Então aquele... Brilha... No seu amigo... Que ajudou a gente a se reconectar. Eu fritei e matei ele, foi? Acho que nós levamos a morte até ele. A gente só teve sorte nesse lance. Meu... Meu tempo... Acabou. Não posso... Explicar tudo. O Reed aí. Reed... Eu cometi... Tantos erros... Tudo bem, Song. A culpa não é sua. É toda nossa. Nossa? A Myers e todo mundo... Eu sei que eles te obrigaram a fazer. Te forçaram até o talo. E eu não tava lá pra impedir. Então, galera... A gente não tem tempo pra isso agora. Beleza. O importante é tirar você daqui. Isso... Não vai rolar. Vai sim. A gente entrou, então dá pra sair. Confira. Não é isso. Eu... Tô morrendo, Reed. Que nem o V. E o Hansen tem a cura. Se fugirmos, nós dois morremos. O Helic está matando o V. E a barreira negra está me matando. Não posso desistir agora. A gente tá na mesma viagem pro inferno? Podia ter me avisado. Não tive tempo. Ainda não. Mas escuta... Preciso de ajuda. Da ajuda de vocês. O Hansen tirou um equipamento de um bunker debaixo de Dogtown. Uma tecnologia que pode curar a mim e o V. A gente só tem que roubar. E o único jeito de fazer isso é ficar perto. Bancar a prisioneira. Sumi, caralho. A gente espera uma oportunidade e dá o bote. Vou ficar nos bastidores e pedir ajuda quando chegar a hora. Posso fugir quando conseguir a tecnologia. Nunca é simples com você, né? Ah... Song. Pode me apresentar seus amigos? É raro. Eu não reconhecer os convidados da minha própria festa. E eu nunca esqueço um rosto. Kirk Hansen. Eita. Meu nome é V. Só V. Eu não vejo a Song há anos. Queria botar o papo em dia. Ah, agora eu entendi. Pra mim, reencontros são pra tipo... Recolher os cacos espalhados do coração. Ou dos dentes. Enfim, sempre dói. Bom, tô precisando de você, meu bem. Os políticos de Night City são loucos pra te conhecer. E pra impedir esses ratos famintos de devorarem Dogtown, a gente tem que dar uma migalhinha de vez em quando. Ao seu dispor, Kirk. Até mais, V. Eu achei que ela colocou em mim aqui que tá tudo do lado dela. Uh! Beleza. Funcionou. Estabeleci a conexão assim que encostei em você. Interessante. Eu preciso pensar. Pide uma bebida. Eu vou lá pra baixo. Vou explicar tudo. Você só precisa escutar. Qual é o lance, Sona? Eu nunca vi uma prisioneira despilar com um vestido desses numa festa chique. Sem falar que tu tem sido bem amigável com teu sequestrador. É complicado, V. Tô fazendo tudo pra sobreviver e conseguir o que eu quero. Deixando Hansen me exibir como se eu fosse o troféu dele. V, eu... Não dá pra explicar agora. É... Muita coisa. Mas eu preciso muito da sua ajuda. Tudo que eu quero é conseguir a cura pra gente. Esse sempre foi o meu objetivo. E a cura? Como a gente consegue? Precisamos da Matriz Neural. Uma tecnologia secreta que incorpora as IAS além da barreira negra. A Matriz tá num sistema principal que o Hansen pegou do bunker. Esse sistema tá travado e o Hansen não tem a chave. Esse é o problema. Tu tem um plano. Desembocha. O Hansen precisa de mim e de dois outros trilhas que trabalharam nessa tecnologia. Malão estão dispostos a vender os códigos de acesso. Um lance comum no mercado ilegal. Eles dão acesso e eu dou meu conhecimento pra tirar a Matriz e os dados do sistema. Vamos trabalhar lado a lado. E essa vai ser nossa chance. Aí você rouba os códigos e tira os trilhas da jogada. Daí você assume o lugar deles e se encontra com o Hansen. E aí a gente vai tirar a Matriz bem na cara dele. Esse trabalho, essa história é toda do Hansen. Tá faltando algum detalhe aí, Song? Tu ainda tá escondendo alguma coisa. Não tenho tempo pra explicar as entrelinhas agora. Vê, por favor, a gente precisa da Matriz. O foco são os trilhas, acha eles. Eles tão aqui. Lá embaixo. Gêmeos ruivos lotados de cais. As varreduras da sua quiroche não vão funcionar. Tu não tá me ouvindo. A taça de champanhe logo ali. Separei informações pra você. Leva pro Weed. Vocês vão precisar delas. Poxa, pagou tudo? Agora eu tenho que ir e ver. Tô contando contigo. Sui Buddy. Lá vai ela. Vamos. F cara. O que é o Rick? E no outro bar Tudo certo aí Reed É, eu preciso entender a situação Diante de uma adversidade eu preciso de um tempinho pra pensar Você tem algum plano? É, agora a gente sabe quem tentou atacar a Myers Tô achando que a Swing Bird planejou tudo Tá achando certo Não sei você, mas vejo as coincidências como padrões Estruturas que temos que reconhecer, né? Onde tu quer chegar aí? O Space Force One caiu Numa área específica Controlado por alguém que descobriu uma tecnologia obscura E esquecida num bunker secreto O acidente teve ajuda interna A gente já estava suspeitando Mas agora é certeza Sabemos que foi a Swing Bird Que era ela por trás de tudo E só precisou tomar um goró pra chegar a essa conclusão As peças do quebra-cabeça começaram a se caixar A Swing disse que tá morrendo E tem todo o resto depois disso Ela teve que fazer um acordo com Hansen Antes de tudo acontecer Trocou a vida da presidente por acesso à tecnologia É... Se isso for verdade A Swing é uma baita de uma traidora Não vou julgar ela nem em suas ações Ela não tem esse direito Do meu ponto de vista A Swing estava dos dois lados Negociando contigo e com Hansen Ela combinou tudo com Hansen e falou contigo em seguida Entrou em contato pelo Helic pedindo pra você resgatar a presidente É o álibi perfeito Você precisa da cura tanto quanto ela Garantindo sua ajuda se o plano dela falhasse E cá estamos Indo ao resgate da Swing Bird Pensar alguns passos à frente sempre foi o forte dela Mas na hora de tomar as decisões certas e avaliar a situação Aí que ela se perde Se fosse jogadora de xadrez Ela se destacaria por fazer jogadas incríveis Mas também pelas maiores derrotas Porra, não paro de achar que ela tá fazendo joguinho Eu sei, parece ser mais complicado do que parece Mas ela tá escondendo alguma coisa Talvez tenha razão É sempre bom ficar alerta Mas conheço a Swing muito bem E sei que ela vai fazer o possível pra ser justa Beleza Então tu quer resgatar a tua amada rainha do baile Uma traidora E daí? Vai querer fazer o que depois disso tudo? Sabe P, traição nunca é tão simples Eles também já tentaram me matar E se todos nós fomos enganados? O importante agora é tirar ela dessa situação de merda Depois a gente vê que rumo vamos tomar Só quero o que a Swing me prometeu A cura, só isso Entendi Eu cuido do resto e das consequências Beleza Vamos ao que importa O que temos que fazer pra salvar ela? Pra conseguir a tecnologia que eu e a Swing precisamos Temos que nos encontrar com o Hansen E vamos nos preparar Porque vamos aparecer como uma dupla de trilhas Precisamos roubar a identidade deles Ou sei lá o que Como de personalidade Me lembro de uma missão na Colômbia Enfim, quem são e onde a gente encontra eles? A Swing me deu esse caco Dá uma olhada Nossos alvos são uns gêmeos ruivos Estão em algum lugar por aqui de bobeira Precisamos conseguir as amostras de diversos comportamentos Então basta entrar em contato com eles pra conversar e escaneá-los Entendi, eu acho E aí vamos botar pra quebrar? Bem ali São gêmeos mesmo, parece Alex, você ouviu? Tô ouvindo tudo, preparando a tecnologia de varredura Pode ser novo pra você, mas relaxe Eu faço varredura num e você no outro Alex vai ganhar a gente Vê, vou transferir uma grana do fundo de operação Se entope de ficha e entra no jogo deles Só não vai perder tudo de cara, hein? A portagem sucessiva Somos desconhecidos Bora resolver isso A roleta descontraia a galera Com seus altos e baixos A felicidade das vitórias E o desespero das derrotas Perfeito pro que queremos Boa noite, senhor Quero comprar umas fichas Mas é claro Boa sorte nas mesmas Pode escolher? Dá 90 mil Fuderinho, né? Você não tá aí pra se divertir Pra fazer apostas simples Vermelho ou preto e só Nada daquela putaria de rua dupla Ou aposta de quina, sacou? Entendido Você quer jogar? Deixa eu pegar esse caca aqui Deixa eu ver que ele tem alguma dica, né? Você fala que eu quero te sofrer Mas eu não consigo entender Por que ele não te apoiou Nas suas negociações Por que ele faz parte da careca Tá? Bora lá, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sem apresentação Vê E tu? Aurora e Cassiel E esse mané é meu irmão Américo O seu veneno, por minha conta Bourbon para mim Infelizmente, meu frere não bebe Você ouviu a moça E traz água pro cavaleiro aqui E o que você quer? Uma bebida forte Tem whisky aí? Pode ser um inori? Japonês? Ou se pode Suas bebidas já vão chegar Dois Paz Preto Ih, ferrou Deu ruim E o preto Vai passar no vermelho Passam só da tosta Última chance É agora É agora Preto Preto Vou no vermelho De novo Ver, não consigo falar com o Reed Não faço ideia de onde ele tá Ué Tenta ganhar tempo Beleza? Hum, pensei agora Você deve ter algum podre, né? Que nem todos esses desgraçados daqui A não ser que você seja um turista Que nem gente vazia Que precisa olhar os outros Pra sentir alguma coisa Aí provocou, hein? O que você acha que eu sou? Orra, orra Uma bebida já tá flertando Coragem Trinta Passa vermelho Opa, deu vermelho O que é isso? Ah, cansei dessa porra Uh Passam só da porta Deu reje kit Parece até que eu interrompi alguma coisa quando eu cheguei Imagina, não se preocupe Ah Ah Que isso? O Veja tá sendo educado Nesse prave Você não tava xerretando, né? Três Ímpas Vermelho Nenhum sinal do Reed, vê Tô começando a ficar preocupada Passam só da porta Oito É o meu número da sorte, então Ah, você me pegou Tô de olho em você mesmo Mas sinceramente, vocês se destacam Mesmo numa multidão dessas É mesmo? Ouvir a conversa de estranhos pode ser Perigoso Vai que você escuta mais do que pode Escuta, o Reed sumiu por agora Não dá pra esperar Você vai ter que fazer as varreduras Vamos Estávamos discutindo a política local Especificamente a do anfitrião Messier Kurt Rancen Peixe grande Vendedor grande de armamento E mesmo assim, aqui tem celebridade Político e até o chefe da polícia Eu tava pensando Será que o Rancen se sairia melhor Como um presarro verdadeiro? Eu acho que sim Eu acho que sim Monche Prère discorda 21 Inter Vermelho Acho que não é meu dia de sorte Eu acho que desistiu Vamos no vermelho de novo Quem de fato é Kurt Rancen? Essa é a pergunta Toma muito cuidado com esse gênero, Sve O Rancen é um corpo sem a gravata Você que me entende Ai, puta merda Estas cabecinhas Falta mais imaginação Ela tá te desdenhando, vê Não deixa Sai dentro Que tal você falar a sua opinião sobre o cara? Profitê la vie Aproveitar a vida Esse é o objetivo Você pode travar guerras por dinheiro Mas qual o sentido você tem que esconder a grana depois? O Aimeri quer saber disso Eu sei disso E se o Rancen é inteligente Também sabe Seis Par Preto Ih, deu Estamos perdendo, hein No jogo Passa um só da tosta Tu não serias para o Trump de devenir troco alto com ele Confie para Tongeleu que é teu frere Se é para como se na LBZ, ele irá morrer Gostei do teu showzinho aí Do som, Henrique Gostou da gente O Rancen podia pegar Daltom pela garganta Se livrar dos drogados E transformar num paraíso pros bilionários Só enriquecer não tem graça Devia trabalhar pra comunidade Investir, criar empregos Fazer alguns banquetes Ela tá abrindo o bico Isso aí, vê E as caridades são ótimas pra lavar dinheiro Aos bilhões Isso aí Isso aí Isso aí Realmente Se for É Dois Ganhamos, né? Passa um só da tosta Tom infantil Que é até uma fofo Como assim? O Rancen Tá fazendo básicos nos negócios? Não faz sentido O Riddha ainda não tá respondendo Mas continua fazendo sua parte, vai Droga de gênero O cara é dono de Dogtown. Dá pra fazer muita coisa. E quem rança em série, o prefeito, até parece. Ele é muito bom no que faz. Um criminoso profissional. Soldado ontem, comandante hoje. Por que não um mega empresário amanhã? Ele é um empreendedor. E, pra fazer de forma legítima, dá muito trabalho fazer uma simples troca de etiqueta. Beleza. O verme tá se abrindo. Sete. Ímparo. Vermelho. Óbvio, tchau. Passam só da porta. Pode explicar? Fica à vontade. Permita-me dizer-me, armas ou propriedades, pra mim não faz diferença o que eu vendo. E passar cinco anos nesse ramo, muda como as pessoas te veem e te chamam? Ser um modelo para os outros? Eu tô pouco me fudendo. Vinte, pá, preto. Passam só da porta. Quase lá. Falta pouco. Quero uma coisa forte agora. Faz eles rirem, chorarem, sei lá. Por favor, façam suas apostas. Gostam da adrenalina, do risco? Oh, mon vieux, pade de. Eu acho que dá pra apimentar o nosso joguinho, hein? Hum, folha mais. Ora, ora, agora eu tô curiosa. E se a gente apostar tudo? Tudo que a gente ganhou hoje? Ah, e jogamos corres diferentes, Dan? Se você ganhar, nós perdemos ou vice-versa? Isso que eu ia falar. Espera. Você chega na mesa, compra a bebida, fala sem parar. E agora decide arriscar tudo? É um pouco esquisito. Talvez seja a sua vez de falar sobre você. Vai com calma. Vai com calma. Tudo contra tudo. Ih, olha o Hansen ali. Ganhamos. Ganhamos. Deixe-nos por um momento, por favor. Parabéns para você. Eu sei que seu amigo Reed é da FIA. E isso só me faz achar que você é a gente também. Estou achando que foram vocês dois que salvaram a Presidente e extraíram ela de Dogtown. Eu devia mandar vocês para a Night City, fatiados dentro de um saco preto. Você está tentando me assustar? Não sei. Você está com medo? A gente só está conversando, não é? Tu não vai matar ninguém. Entendeu? Sinceramente, cansei desse circo da mídia. Todo mundo me acusando, toda essa propaganda de merda. Felizmente, podemos deixar tudo isso para trás. Eu estou ao seu dispor. Não se preocupe. Estamos do seu lado, coronel. Vou deixar você e o Reed saírem ilesos daqui por conta própria. Considere isso um gesto de boa vontade. Mas a Song veio até mim por conta própria. Ela cansou de cometer crimes internacionais em nome da Presidente. Ela só resolveu fugir. Invadir a barreira negra? Arriscar a rede? A segurança da humanidade? Por ganhos pessoais? O que será que a Netwatch acharia disso? Fala isso para a Presidente Myers. Aproveita e fala que o brinquedinho de destruição em massa é meu amigo agora. E que ela devia vazar do meu quintal. Ou o mundo vai ficar sabendo dos joguinhos dela. Tenho que resolver umas coisas. O Sr. Reed está esperando lá embaixo. Deixa eu ver. Consegui tudo aqui. Credo, que pau no cu. Tu ouviu o cara? É, deu para ouvir tudo. E eu não gostei nem um pouco. O filho da mãe disse que o Reed está lá embaixo. É, deu para ouvir. Mas não gostei muito do tom dele. É, vamos tirar o lucro aqui. É, vamos tirar o lucro aqui. É, é melhor não abusar da só. Vai, Brun. Levador e desce para o primeiro andar. Tem que saber o que rolou com o Reed. Na verdade é mais, né? Porque eu ganhei tudo deles. Reed. Contato indisponível. Ih, fodeu. Comer, Alice. Comissário. Não dá para ficar de estômago rosa se viu desse jeito, não. Ei, Lizzy. Ah, é você. Muita coragem sua vir puxar papo. Depois de me deixar na mão com o cadáver. Algum problema, Alice? Que nada a ver. Essa pessoa já estava de saída. Então tá. Esse pai é o cara morto, né? Não, não. Valeu. Vamos lá. E o que o Johnny tem? Tá zoado. Então bora lá, né? Eu estava indo. Você viu alguma coisa fora do normal? Ixi. Na verdade, a área da lavanderia. Acho que tinha alguém lá. Recepção. Olha, Alice chamando. O que aquele puto falou? Songbird é uma arma de destruição em massa ambulante. E o Hansen botou uma coleira nela. E ele pode usar ela quando bem quiser. Escuta, Vê. Temos que tirar ela daqui. Pro bem de todos. O cara sabe algum podre da Myers. Não acho que vai acontecer. Mas se o público descobrir que a presidente dos Neua cometeu crimes internacionais sobre o imposto do espaço. Deu para os Neua. É, com certeza. A Myers vai ter que assumir a culpa e acabar se fodendo por isso. Ou vai desafiar o mundo e gerar outra guerra. Ai, puta que me pariu. Ai. Queria que as coisas dessem certo só uma vez, para variar. Nossa situação. Tá bem zoada. É. Bagulho tá ficando bem louco. Não é só resgatar a Songbird. Ei. É melhor você e teu Tchum vazarem dessa meta agora. É só seguir herda. Vou mostrar pra vocês dois onde fica a saída. Ih, pera a canela. Não tem pra que ficar aqui. Tô indo, tô indo. É isso aí. E vê se não vai inventar moda, valeu? É, dá pra meter o... Foda-se isso aí, matou todo mundo, né, Mark? É aí, caralho. Não foram vocês que invadiram? Pelos túneis, que nem um bando de enguia. Não vai falar nada, cruzão. Vamos embora. Tô bastante soldado aqui. Não seria difícil, né, mas... Ótimo, obedece mesmo. Ouça, pode ficar um pouco. Ficar de quatro, rebolar a raba e tal. Ignora eles. A gente já tá pra sair. Isso aí, arrombado. Ih, esses malucos seguindo, hein? Tô achando que vai dar ruim, hein? Onde o cara lutou lá com o outro? É o seu dia de sorte, seus merda. Mete o pé daqui. Vem comigo. Aí saindo. Tá tudo machucado, o Reed. Conseguiu as varreduras dos trilhas? Dos dois? Você... Eu disse que tá tudo preparado. Ora, ora. E daí você... Ah, pediu licença? Deu uma assumidinha? O Hansen apareceu. A gente bateu um papo. Ele disse que se a Myers não desistir, geral vai saber da Songbird, da invasão à barreira negra. Ele sabe o que a Sony significa para o presidente. Uma arma de destruição em massa? Ah, o Hansen sabe. A gente tem que tirar ela daqui, Reed. É sério. Era o que eu temia. Beleza. Vê, a Alex e eu vamos aos trabalhos. Nós temos que analisar os dados da Songbird. Pode levar uns dois dias. Beleza. Me dá um toque, então. Claro. Vamos rolar um plano e entrar em contato assim que der. Tá. Vê. Bom trabalho. Porra. Finalizamos aqui essa missão. Espero um dia para receber a minha ligação de Reed. É. O bagulho tá ficando bem louco. Apostas e certezas. Não é só resgatar a Songbird, né? Tem muita coisa envolvida. Tem a barreira negra. Tem a cora da presidente. A Songbird. É. É tudo conforme o plano. Não é só resgatar a minha ligação. 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 Beleza É, tomara que ela cumpra a parte dela e a gente consiga, né? Ou só vamos perder nosso tempo com a Songbird Mas tá ficando da hora a história, né? Eu imagino que mais pra frente a gente vai ter que tomar decisões Entre ou trair um ou outro, apoiar um lado ou apoiar o outro, né? O que tá acontecendo ali no tiroteio, velho? Ixi, o bicho tá pegando ali, hein? É, olha lá O bagulho tá ficando louco Mas É isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui Beleza, deixa seu like pra fortalecer Se inscreva no canal pra você não perder nada E ativa o sininho de notificação pra você perder os próximos episódios aqui dessa série Logo, logo vai ter mais jogos Lançam logo o Assassin's Creed Mirrors E contra outros jogos vai ter também o Destiny e tudo mais Então é isso aí, galera Valeu, falou Fui! Tchau, tchau! Tchau!